Estamos de volta com o canal Receita do Dia. Saborear um franguinho suculento com molho de tomate e batatas nos proporciona uma sensação super confortável de degustar uma comidinha caseira, regada com temperos e aromas. Esse prato combina com aqueles almoços de domingo, com a mesa repleta de outras delícias feitas com carinho por uma ou mais pessoas. O molho de tomate combina totalmente com o frango, as batatas, os temperos e as ervas, conferindo um caldo encorpado e aromático. Ótimo para ser servido junto com um arroz e uma saladinha. Quer saber como preparar essa deliciosa receita aí na sua casa? Basta conferir aqui no Receita do Dia todas as dicas e instruções com fotos do passo a passo para preparar esse frango ao molho com batatas. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para ajudar nosso canal a crescer e poder trazer mais receitas. Anote agora todos os ingredientes para fazer frango ao molho com batatas. 600 gramas de frango, peito ou sobrecochas. 2 batatas médias. 2 colheres de sopa de azeite de oliva. 2 dentes de alho picados. 1 xícara de molho de tomate. 1 xícara de água morna. 1 cebola pequena. 2 tomate pequeno sem pele. Sal e pimenta do reino a gosto. Páprica picante a gosto. Salsinha picada a gosto. E uma pimenta de cheiro, opcional. Separe todos os ingredientes necessários para preparar essa receita de frango ao molho com batatas. Aqui usamos peito de frango, mas você poderá substituir por sobrecochas ou coxas sem pele, se preferir. Descasque e corte as batatas em rodelas médias. Pique a cebola, o tomate e a salsinha. Corte o peito de frango em pedaços médios e tempere-os com sal, pimenta do reino e páprica picante. Deixe neste tempero por 30 minutos. Em uma panela média, doure o alho no azeite de oliva e refogue o frango, deixando-os dourar por uns 10 minutos. Adicione em seguida a cebola, o tomate e a pimenta de cheiro picados, refogando mais alguns minutos, mexendo de vez em quando. Adicione as batatas, o molho de tomate e a água morna. Tempere com sal e pimenta do reino e deixe cozinhando em fogo médio por 20 minutos. Depois, reduza o fogo e deixe cozinhando por mais 5 minutos ou até as batatas ficarem macias. Desligue o fogo e decore com salsinha picada. Prontinho! Seu frango ao molho com batatas está pronto para ser servido. Esperamos que tenha apreciado essa receita. Bom apetite! Experimente e diga nos comentários o que você achou. Se você gostou da receita, não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever em nosso canal. Que pena, mas chegamos ao final de mais uma receita. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.